Fala galera, qual é a Parada Selma? Lugacena chegando para mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, pega sua marmita e vamos nessa. Meus queridos, bom, comprei uma máquina nova de cardio. A gente paga barato, a máquina é excelente, funciona, carga e tudo mais, só que ela não tem visor, então eu tenho que calcular o tempo do cardio aqui no celular para poder não me perder. 30 minutinhos de cardio está feito. Galera, hoje é um dia atípico, completamente atípico aqui em Florianópolis, está fazendo 25 graus agora e é inverno, é a primeira vez que faz essa temperatura específica no inverno aqui em Floripa. Então top demais, é bom para mudar um pouquinho, deu uma transpirada boa, o cardiozinho rendeu hoje. Hoje, meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês a segunda parte do meu protocolo para secar, mantendo a maior quantidade de volume possível enquanto eu faço a utilização da menor quantidade de recursos, podemos dizer assim, que eu já utilizei nos últimos sei lá quantos anos, apenas 250mg de enantato de testosterona semanais. Estou sendo 100% transparente com vocês porque eu quero que vocês vejam realmente o que eu consigo fazer com o meu físico é apenas com, apenas entre aspas, apenas para mim, porque eu já usei bem mais coisa que isso, né, mas estou numa fase agora voltada à saúde e eu quero mostrar para vocês que ainda dá mesmo numa fase assim, mas tranquila, ainda dá para colocar o shape, tá? Hoje a gente vai iniciar ciclo de carboidratos, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou começar a ciclar os carboidratos daqui para frente na minha dieta e o que eu fiz até agora, beleza? Então fica de boa, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like agora no inicio, que ajuda demais o canal a crescer, então se você, por favor, puder tirar um segundinho da sua vida e deixar o joinha, eu sou o mano Lucas Pinheiro, eu agradeço demais porque o YouTube deixa esse canal crescer, o YouTube está complicando a vida da gente. Agora que a gente aumentou a frequência de vídeos aqui no canal, o YouTube só ferra com a gente, entrega cada vez menos o conteúdo, gente falando que está se desinscrevendo sozinha do canal, que o YouTube desinscreve, então vê se você está inscrito ainda, deixa seu comentário, seu like, que ajuda muito, let's go! Está quente, é pós-cárdio, então a gente vai aproveitar e vai dar um pulinho na piscina de uma vez, sem pensar muito. Que gritinho foi esse amor? Eu não sei, porque toda vez que eu pulo na piscina, eu estou meio preparado para ter um choque térmico, entendeu? Mas não dá cara, está perfeito, nossa! Eu diminuiria alguns graus, eu aumentaria alguns graus só, mas está perfeito, né mamá? Vai mamá! Não! Não, estou fora disso aí! Mano, quando eu me mudei para cá, uma das coisas que eu não esperava era que eu fosse de fato usar essa piscina, pelo menos agora né amor? Não, a gente ia esperar que tu ia usar a piscina, mas não agora que está frio, mas não está frio! Está no auge do inverno, só que hoje estou fazendo 25 graus, os últimos 4 dias foram de sol e eu usei os últimos 3 dias, né amor? Verdade, queria uma piscinha! É, no verão então, imagina, eu vou viver aqui, é quase o meu habitat natural, eu gosto demais disso aqui, é algo que me relaxa, me deixa tranquilo, então fazer um carro de dar um pulo na piscina, para mim é algo que renova minhas energias, me faz me sentir bem pra caramba. Comenta embaixo, se você também é assim, se você também curte uma piscina, se você curtiria ter uma piscina na sua casa, porque era uma das minhas maiores metas de vida, e é um dos motivos também pelo qual na nossa cobertura nova eu estou colocando uma jacuzzi, é isso aí, apesar de a gente não vai morar lá, mas ela vai ser literalmente a 3 minutos daqui de casa, e quando eu quiser e não tiver nenhum inquilino lá no momento, a gente vai falar, amor, vamos na nossa cobertura tomar um vinho e entrar na nossa jacuzzi? Aí ela vai falar, bora, mozão, e a gente vai curtir uma jacuzzi, especialmente nessa época, quando ela ficar pronta já vai ser verão, né, mas de ventinho é sempre bom, sempre gostosinho, 19 graus, 20 graus, você vai lá, bota uma tacinha de vinho com a sua mina, entra lá, bota um somzinho, né, você já sabe o que é isso, tô brincando, não dá ideia não, não dá ideia não, a gente vai ter uma jacuzzi lá, eu não quero gente fazendo coisa errada na minha jacuzzi, né mozão? Mas vai ter, não sei, o pessoal olha jacuzzi e pensa sexo, amor, isso é muito tu, tá? Não é todo mundo, fala a verdade, você chega com a sua mina no hotel, comenta aí embaixo, tem uma jacuzzi privada, privada, amor, pelo amor de Deus, então, mas se o cara tá alugando no Airbnb que tem uma jacuzzi, ela é tecnicamente privada, ela não é pública, tá, mas tipo assim, geralmente é difícil achar em hotel uma jacuzzi privada, exatamente, mas na cobertura LP vocês terão. Rapaziada, é o seguinte, temos aqui, refeição de número 2 hoje, arroz e carne, mas eu não quero falar sobre essa refeição, vocês já cansaram de ver essa refeição, né? 250 gramas de arrozinho, 200 gramas de carne, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, meus queridos, hoje tem refeição livre, tá? E vocês têm visto refeição livre aqui no canal, eu vou explicar pra vocês como eu programei a refeição livre no meu dia, na minha rotina da semana, pra que ela se adapte ao meu cronograma de treino e eu possa conseguir extrair o que tem de melhor dela, tá? Porque o que acontece, eu tava fazendo minha refeição livre nos dias de perna, como eu já tinha dito pra vocês antes, o que eu notei é que quando eu faço a minha refeição livre num treino de perna, a minha refeição livre ela acaba não sendo usada para o treino em si, ela é utilizada mais na reposição, certo? Mas o que acontece, no decorrer dos dias que antecedem o dia de pernas, eu tenho treino de costas, eu tenho treino de peitoral, às vezes eu faço braço isolado, então eu tenho vários dias que vão me fazendo murchar um pouco mais e quando eu chego no dia de pernas, eu preciso estar estocado pra aquele treino e às vezes eu não estou, eu chego murcho no treino e faço a refeição livre depois, então eu acabo restocando os treinos que vêm depois do dia de treino de perna e não o treino de perna em si. Então o que eu estou fazendo, eu estou jogando minha refeição livre no dia de peitoral, que é o dia antes do meu treino de pernas, então hoje é um treino de peito, saindo treino de peito, eu tenho um refeed, serão dois hambúrgueres, duas batatas e um cookie e amanhã é treino de pernas, eu fiz isso na semana passada e deu super certo, eu treinei muito bem, pump explodindo, perna cheia, então eu quero manter essa estratégia pra essa semana, o que eu vou começar a fazer agora é dias low nos intervalos desses refeeds. Então na segunda-feira, eu vou treinar peitoral, nesse dia vai ser um dia com consumo normal, meio que um cargo médio, com refeed no fim do dia. Dia seguinte eu treino pernas, esse é um dia que eu vou manter meus carbos médios também, não vai ser um dia de cargo alto nem nada, porque eu já vou estar com um estoque de glicogênio cheio do dia anterior, do refeed do dia anterior, no caso hoje. Na quarta-feira eu vou treinar costas, é um dia que eu também ainda vou estar com bastante glicogênio do refeed, não vou ter acabado todo meu treino de pernas, então eu vou conseguir treinar bem. Na quinta-feira eu tiro o off, esse dia eu faço um dia de cargo baixo, eu deixo puxar bastante e faço cardio nesse dia também. No outro dia eu recomeço a sequência com peitoral novamente. Nesse dia de peitoral eu vou novamente fazer um refeed, então vou manter cargo médio e faço um refeed no fim do dia, então são 12 refeeds na semana. No dia seguinte pernas, normal do jeito que eu falei para vocês, cargos iguais. No outro dia faço costas, nesse dia eu vou fazer um cargo mais baixo e vou fazer cargo baixo no dia seguinte também, que é braço e cargo baixo no dia seguinte também, que é off. Então eu botei alinhadinho na tela para vocês verem dia após o outro, essa é a minha rotina atual. Então são 3 dias de treino, 1 dia off e 4 dias de treino, 1 dia off. Então eu estou seguindo assim. Essa é a minha estratégia agora. Eu não tinha falado de mapas específicas para caramba esses dias, mas é assim que eu estou fazendo a partir de hoje e eu vou dar o feedback aqui para vocês como é que vai fluir e como o físico vai responder, mas eu acredito que vai ser ok. Então tem atenção de agora, deixa eu comer que eu já falei demais. Muzinho, fala pessoal, o que a gente tem que fazer agora? Me comprar outra casa. Não, pelo amor de Deus. Ainda não, estamos indo. Bom, o nosso cameraman, vamos dizer que ele está de parabéns. O Léo está aprovado, oficialmente. Então agora a gente vai oficializar isso, até porque o lugar que ele está morando agora é um lugar temporário. Exato, a gente pegou um lugar, um Airbnb, para ele ficar nesse primeiro mês. E fazer um teste. A gente fez um teste para ver se a gente gostava ou não gostava dele, se a gente não gostava sentia tchau, tchau. Exato. Mas como deu tudo certo, agora a gente, não deu tudo certo, a gente não pode falar isso tão rápido assim para ele. É, tá bom. Verdade. Mas está na hora dele fazer um upgrade a moradia dele, né? Então estamos indo ver um lugar para o seu Léo morar de verdade. Né, meuzão? Sim. Vamos lá ver o apartamento novo dele. Aê, Léozão. Olá. Pronto para ver sua nova residência? Vamos lá, vamos lá. Ou o que parece ser, pelo menos. Talvez, né? Talvez seja. Será que o moleque vai ficar bem localizado? Se liga, ele está na frente da praia, velho. Nossa, é perfeito aqui. Foi aqui que a gente veio. Frente à praia. Você está na praia, olha ali a praia. É aquele ali, eu acredito. Esse aqui? Vamos lá dar uma olhada, né? Vamos conferir. Ou esse ou aquele. Agora vocês que vão vir visitar, tá? Qual não? Só falta a tua sacada ter visão para o mar. Eu que venho morar aí. É, você vai me visitar. Essa aqui é qual? Caralho, tio. Olha isso. Vem visitar vocês agora. Você é louco, velho. O cara está na porta da Praia de Canas. Porra, velho. Você está perto de tudo aqui, tá ligado? Bom, maneiro. Tudo vai me visitar agora? Eu que vim te visitar, mano. Do lado da praia assim. Valeu. Você já morou perto da praia assim? Não. É louco, tio. Não é esse aqui, mas é algum desses, velho. Vamos achar, vamos achar. Vamos achar. A gente está aqui no centro de Canas, rapaziada. Aqui é Canasveiras. Centro tipo praia, tá ligado? A praia é bem ali atrás. E o prédio, aparentemente, é um desses aqui. Vamos ver essa possível nova residência do senhor Léo. Caralho, maluco. Vai dizer que vai morar na praia agora. Praia de Floripa. E aí, mano, você curtiu? Top, né? E aí, você gostou? Eu gostei, velho. Gostei. Pra chegar tá bom, né? Ah, velho. Porra? Olha só. Não, primeiro, ó. Entrada aqui. Corredor. A gente vai ser aconchegante, né? Exatamente, ó. Entrou. Olha só, como é bem aconchegante mesmo. Foi arrumadinho também, cara. Salinha. Cozinha completa. TV. Tem tudo ali da cozinha. Aqui a gente vai montar um... Setupezinho pra trabalhar, né? Setupe de trabalho. Daqui, sacadinha. E olha só, velho. Como a gente falou aqui, ele tá na frente da praia, né? Então, pra cá, ele tem vista pro mar. A Amazônia atrás. Imagina quando tiver um solzão. É. É lindo. Só pegar essa rua aqui, já tá na praia. Só descer a praia aqui atrás. É aquela que a gente foi fazer o vídeo lá ainda. Um lugar bonito. Exato, Fabinho, né? Muito maneiro, cara. Muito lindo. Cara, e você tá do lado da Movextreme aqui também, mano. Do lado. É, eu não treino lá. Quando eu passei a corrida, a gente tá do lado. Exatamente. Mais um quartinho aqui. Agora tem um quarto, né? Tava tipo no estúdio, né, mano? Improvisável. Era um quarto com tudo junto. Com tudo junto. Agora tem um quarto preto pra odiar. E tem outra sacada aqui também. Banheiro. E tem área de lazer também, né? Tudinho. Aqui. Ó. Piscinha aqui embaixo. Tem uma churrasqueira ali. Tá reformando. Tá tendo uma obinha aqui do lado. E a prainha ali. E ali que é o pôr do sol que a gente sumiu aquele vídeo. É, o sol acho que se põe por ali. É, é bem ali. Pode crer. E aí, mano, curtiu? Já morou assim do lado da praia? Vai usufruir agora, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. É isso aí. Top, mano. Daí, ó. Vamos andar até a praia aqui agora pra dar uma reconhecida no setor. Longe pra caramba. Esse menino tá chique, né, mano? Tá, mano. Mora na praia agora. Mas olha isso, velho. Tipo, o fim da rua aqui. O fim da rua já vai pé na areia, já. Top. Rapaziada, praia de canas. Topzera. Deixa aqui. Vou botar um take de uma gravação que a gente fez aqui quando tava o pôr do sol lindão. Boa, boa. Hoje tá nublado aqui. A gente joga um take aqui de como tava quando tava o sol. Boa, irmão. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Já cheguei a fazer 50 ou 50. Foi meu recorde pessoal aqui. Acho que foram mais 5 ou 6 repetições. Estou em 40-40, não está tão ruim E aí galera, faltou luz aqui Quer dizer, eu não sei se faltou luz, porque tem música ainda, né? É, está tocando música ainda, então Mas olha só como é que está Eita, cacete Heavy zona rolando, então Aqui a gente improvisa a luz, hein? Vamos Guarda aí, eu me sinto em uma maybe Não me sinto em uma balada real Coito velho É o algodão, pô É o algodão, que legal Eu já vi nebasca, eu já vi chuva muito forte, já vi chuva e granizo Que vai chover Agora algodão, para, para com isso Agora algodão Eu só ia fingir que estava limpando, como se fosse algodão Está tendo a sepsia Eu vou levar para as aplicações Sério, eu nunca tinha visto chover algodão, cara Tempestade de algodão foi a primeira vez Aqui tem uma árvore de algodão Muito louco Muito louco essa aqui, gente E o irmão vai cair uma chuva sinistra, viu? E agora a gente vai fazer o que? Vamos comer Bom, já deu para perceber que eu sou uma pessoa que não gosta de variar muito, né? Você já viu essa hamburgueria aqui antes Uncle Joe's O Five Guys do Brasil Mano, é na boa, é só dar um olho aqui nisso Essa é a hamburgueria mais próxima de Five Guys que eu encontrei E realmente é sinistra de gostosa, cara Eu quero experimentar o outro O outro? Ó, um duplo, um normal, batatinha E muito, mas muito ketchup É ketchup com hambúrguer, né? Meu Deus A moral Daí ó, o jeito certo de você comer batata Salve rapaziada, muito boa tarde Galera, é o seguinte, estamos gravando agora Na nova câmera, temos uma câmera nova, né? Mais um upgrade aí no canal Mano, assim, enfim, isso não vem ao caso agora Eu só quero dizer um negócio para vocês Hoje é treino de pernas Hoje, estou me assistindo bem pra caramba Já foram duas refeições para fazer a terceira agora E a gente vai usar o glicogênio da refeição livre de ontem Eu ia te perguntar se está aprovado o hambúrguer Mas você provou, né? Muito bom Aprovado? Aprovado, mano, o que você achou? Top, muito gostoso Curtiu? O melhor que eu já comi De verdade Ele falou que foi o melhor que eu já comi na vida dele De verdade, bom demais E ó, a gente não fez parceria nem nada, tá? Eu paguei Inclusive, estamos abertos a parceria Inclusive, pô Uncle Joe, chama a nós Rapaziada, é isso Passando para vocês a estratégia com que eu vou tocar a minha dieta nas próximas semanas E que você também pode implementar Para que a sua refeição livre seja mais efetiva Para os dias de treino dos grupos musculares Que você quiser trazer uma ênfase um pouco maior Como no meu caso, pernas Então eu fiz a minha refeição livre ontem, no caso Então é isso, rapaziada Tamo junto pelo vídeo de hoje Finalizamos Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Comenta aqui embaixo o que você achou Um beijo no coração Valeu E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau